Já tem algum tempo que a Multilaser apresentou oficialmente o MS80, seu smartphone mais poderoso até o momento. O dispositivo mostrado aqui no TudoCelular na Eletrolular de 2017 foi lançado no primeiro semestre de 2018 e finalmente chega à nossa bancada. Testamos o aparelho seguindo os nossos rígidos padrões para contar a você se o aparelho vale a pena considerando que entregue o seu preço. Vem com a gente para o review do Multilaser MS80. A Multilaser já quis apostar no padrão 18 para 9 em seu primeiro dispositivo que ganhou publicidade maior. Esse não é o primeiro smartphone da marca brasileira, mas com ele a empresa tenta se tornar mais conhecida no setor de dispositivos móveis. O acabamento é metálico em peça única, separada apenas pelas linhas de antena em cima e embaixo. A pegada é confortável com laterais e traseira levemente curvas. Na parte de trás temos uma câmera e um flash centralizado e o leitor de impressão digital. Na parte frontal, toda em vidro 2.5D, vemos a tela de 5.7 polegadas com bordas um pouco grandes para os padrões atuais. Mais o destaque fica para a presença da câmera de selfie dupla, sendo uma lente grande-angular para imagens com mais cenário ou em grupo. A caixa tem dimensões um tanto exageradas para o tamanho do aparelho. Na parte de dentro temos uma capinha e película, mas nada de fone de ouvido. A tela do MS80 tem qualidade bem razoável, ficando dentro do que se espera para a faixa de preço. O nível do brilho máximo é ok para usar em ambientes externos, enquanto o brilho mínimo é bastante confortável para usar em locais com pouca iluminação. O MS80 ainda oferece, além do brilho automático, um ajuste de exibição conforme o ambiente, que em alguns casos pode garantir as melhores cores, dependendo do nível do brilho. É possível ainda ativar para a tela acender quando chegar a uma notificação, como acontece no iPhone, por exemplo. Ou você pode ficar no LED de notificação apenas. Quanto ao alto-falante, temos uma qualidade surpreendentemente boa. Os graves aparecem bem, sem prejudicar muito os agudos, quando adicionado o volume máximo. Se você achou que o MS80 tem um chipset da MediaTek, achou errado. Temos aqui um Snapdragon da série 400, com oito núcleos, que é o mesmo utilizado pela Motorola no Moto G5 e G5S, e nesse ano no Moto G6 Play. Aliás, o hardware é o mesmo do modelo mais modesto da sexta geração da linha Moto G, mas a fluidez fica bem atrás. O MS80 segurou os aplicativos na segunda volta do nosso teste de velocidade, mas teve tempo bem superior ao Moto G6 Play. O aparelho demora para trocar de um aplicativo para o outro. Os resultados nos testes de benchmark mostram pequena inferioridade do MS80, mas a faixa de pontuação é a mesma do dispositivo da Motorola. O desempenho em jogos, ao menos, ficou bastante parecido com o que vimos no G6 Play. Os gráficos não são os melhores, mas ao menos não tem tanta queda na taxa de quadros. Claro que você não vai jogar nada pesado se optar por um aparelho com hardware de entrada. Jogos mais casuais vão rodar tranquilamente no MS80. O hardware é igual ao Moto G6 Play, a tela tem o mesmo tamanho, mas a bateria é bem menor. São 3.000 mAh no dispositivo da Multilaser. E levando em conta o chipset menos econômico que os da série 600 da Qualcomm, até que o dispositivo aguentou bem a nossa simulação de uso real. O MS80 teve resultado melhor que o Moto G5 e G5S, por exemplo. Aliás, o tempo foi um pouco maior até do que o Moto G5 Plus, que traz chipset mais econômico e tela menor. Enfim, um resultado satisfatório que garante autonomia para o dia inteiro com uso moderado apesado. O tempo de carregamento é um pouco mais problemático, ficando acima das duas horas por conta da ausência do Quick Charge. Se você gosta de tirar muitas selfies, terá no Multilaser MS80 um bom companheiro. São duas câmeras frontais que, apesar de oferecerem resoluções diferentes, não possuem diferenças muito grandes em qualidade. O segundo sensor é um grande-angular para selfies em grupo ou com mais cenário. O sensor principal também não decepciona, ainda mais se tratando de um dispositivo de entrada. Há opções melhores em câmera para faixa de preço, mas o MS80 não fica muito atrás. Em vídeo a qualidade também fica dentro da expectativa. Gravação de vídeo com a grande-angular do Multilaser MS80. Agora a gravação de vídeo com a lente mais fechada do Multilaser MS80. A Multilaser modificou pouco o Android 7.1.2 Nougat instalado aqui dentro. Tem dois apps instalados pela empresa que são basicamente o site da Multilaser com catálogo e uma loja de aplicativos. Também tem o aplicativo de parceiro da empresa aqui dentro. Quanto a funções extras, são coisas pequenas, como a já mencionada tela inteligente, por exemplo, ou a função de otimização do sistema. O leitor de impressão digital funciona bem. Uma vez ou outra apenas ele encrencou de não funcionar, mas com paciência você sempre consegue desbloquear o aparelho. O MS80 foi lançado oficialmente a R$ 1.150, nesta versão com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Atualmente esse preço oficial já caiu para R$ 1.000, que chega a ser justo. O aparelho tem boa construção e autonomia de bateria. Câmera e tela também são ok. Ficou devendo um pouco em fluidez. É uma opção bem interessante e rivaliza legal com o Moto G6 Play, ficando um pouco atrás na duração da bateria principalmente. Se você não gosta do design da Motorola, tem aqui uma boa alternativa. Bom, agora a gente quer saber o que você, que assistiu todo esse vídeo, pensa desse smartphone nacional. Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. E aproveita ainda para deixar aquela curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do TudoCelular aqui no YouTube. Acesse ainda o review completo e intenso para mais informações sobre o Multilaser MS80. Ah sim, e fica ligado aqui que ainda vamos destrinchar desempenho, bateria, câmera e tela do MS80. Eu sou Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima.